Outro exemplo, I can't, I can't, blá, blá, blá. Então, I can't go to the party, não posso ir para a festa. I can't talk to you right now, não posso falar com você agora. I can't do that, não posso fazer isso. E assim por diante. E aí, quando eu decoro que é I can't e depois já vem um verbo sendo to, então, aqui mora o pulo do gato. The ace in the hole, aqui mora o pulo do gato. Se você decora I can't, verbo sendo to, perfeito. I can't go there, eu não posso ir lá. I can't do it, eu não posso fazer isso, eu não consigo. I can't swim, eu não sei nadar. E assim por diante. Você não erra, você decora a estruturinha. Isso aqui, gente, é o passo 1 da aula. Como pensar em blocos. O passo 1 da aula, a gente vai pensar em blocos na aula de hoje, tá? Então, chega de ficar traduzindo ao pé da letra, palavra por palavra, e errar tudo na hora de falar. Tchau. Obrigado.